Ainda tem os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, que ele ainda não explicou. E tem muito mais outras coisas. Mas como eu não tenho tempo, senhor presidente, em algum, eu acho que algum tempo atrás, o presidente Bolsonaro pegou um fecho de capim, mandando para nós, nordestino, e a gente não esquece disso não, senhor presidente. Ele está vindo para Garanhuns aí, não sei se é amanhã ou depois. Eu quero dizer ao presidente Bolsonaro que nós, nordestinos, somos acostumados a comer carne, picanha nacional, presidente. E a gente vai voltar a comer carne e picanha nacional a partir de janeiro, quando o Lula voltar ao poder e ao governo, para poder o pobre ter vez e voz. Aí eu vou mandar um recado para o senhor, presidente. Esse capim vai para o senhor Jumento Bolsonaro. Marou aqui o capim que a gente vai mandar para você quando chegar em Garanhuns. Seu Jumento, muito obrigado, senhor presidente.